O ministro Alexandre de Moraes do STF, Supremo Tribunal Federal, foi hostilizado por três brasileiros nesta sexta-feira, 14 de julho, no aeroporto internacional de Roma, na Itália. O filho do ministro foi agredido por um dos envolvidos. As agressões à família de Moraes aconteceram por volta de 18h45 no horário local, 13h45 no horário de Brasília. A Polícia Federal identificou os três agressores, uma mulher identificada como Andrea Mantovani e dois homens, identificados como Roberto Mantovani Filho e Alex Zanatta. Alexandre de Moraes estava na Itália para realizar uma palestra na Universidade de Siena. A ação começou quando Andrea Mantovani chamou Moraes de bandido comunista e comprado. Logo depois, Roberto Mantovani Filho gritou e agrediu fisicamente o filho do ministro. Mantovani Filho chegou a acertar um golpe no rosto do rapaz. Com impacto, os óculos do filho do ministro chegaram a cair no chão. Após a agressão, Roberto, Andrea e Alex prosseguiram com xingamentos. Os envolvidos na ação foram identificados pela Polícia Federal ao desembarcarem no Brasil na manhã deste sábado, 15 de julho, com base em reconhecimento facial. Segundo o Código Penal, os crimes praticados por brasileiros, embora cometidos no estrangeiro, ficam sujeitos à lei brasileira. Os três responderão a inquérito policial que deve ser instaurado na próxima segunda-feira. O inquérito vai apurar acusações de agressão, ameaça, injúria e difamação.